Salve, salve galera! JohnnyMzS na área mais uma vez hoje pra falar aqui uma dica muito interessante pra você que tem um outro quarto, um outro cômodo da casa que fica distante do roteador, né? Pra jogar em Cloud Game a gente sabe que é importantíssimo estar muito próximo do roteador, né? Ou com a internet conectada via cabo. Em muitos casos as pessoas moram em dois andares ou em um quarto que fica muito, realmente muito longe ou às vezes até um quarto que tem aí, sei lá, um banheiro no meio, o local que tá o roteador e o quarto. Então às vezes já nessa posição já pode ficar aí muito longe, acaba ficando longe do roteador. Não sendo tão longe, mas ainda assim é consideravelmente longe pra jogar em Cloud Game. Então vou trazer aqui uma dica muito interessante pra você e como você pode resolver esse problema. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá! Bom, então aqui, né cara, é uma dica aqui um pouco mais voltada pra área de TI, né? Mas todo mundo pode fazer em casa, tá? Não é difícil de resolver. Se você tem aí um pouquinho de conhecimento de TI ou um pouquinho de vontade de pesquisar, você vai conseguir fazer. Aqui tem um kit, né, bem legal que ele já traz quase tudo que você precisa, né? Você vai precisar apenas de mais uma coisa. Então se você tem um cômodo que tá longe do roteador e você precisa expandir a sua internet, você vai precisar do quê, né? De um cabo de rede, crimpador, né? Pra você poder fazer as ponteiras desse cabo de rede. E na internet, né, se você pesquisar por padrão de cabo de rede, você vai encontrar aí, né, qual que é o padrão das cores. Porque quando você descasca o fio de internet, ele tem os fiozinhos soltos, né? Que é basicamente esses fiozinhos aqui coloridos. E aqui tem o padrão que tem que ficar na ponteira aqui do RJ45, né, do cabo de rede. Então você vai cortar a primeira parte azul aqui, o comecinho do cabo azul. Pra aparecer esses mini fiozinhos, mini cabo aqui, né, com essas cores, né? E é elas que você vai encaixar dentro dessa ponteira. Cara, é simples, não é difícil de fazer. E isso eu tive que fazer aqui em casa também, né? É um negócio até divertido, né, cara? Dá um trabalhinho, mas é divertido. Você monta o cabo ali. Aliás, primeiro você puxa o cabo, né? Você tem que achar a tubulação da sua casa. Se não tiver, vai ter que puxar por fora, né, pela parede. E aí colar esse fio na parede com alguma canaleta, alguma coisa, né? Isso tudo você consegue fazer sozinho, mas também dá pra contratar aí um técnico pra fazer isso pra você. Ou o mais recomendado, né, o melhor pra ficar mais bonito esteticamente, realmente é você encontrar aí a canaleta, né? Onde passa os fios de energia. Geralmente tem uma outra canaleta separada pra passar a internet, né? Mas se não tiver, cara, usa a mesma canaleta, não é o recomendado, mas usa a mesma canaleta de energia. Aí você vai enxergar lá onde tá a lâmpada com esse cabo. Depois você vai ter que direcionar ele pra outros lugares aí. Você vai ter que encontrar, cara, é um trabalhinho aí pra você encontrar aí esses caminhos que o pedreiro fez, né, na construção da casa. Mas você consegue, né? Então eu fiz isso. Aqui em casa o roteador fica lá embaixo. E aí eu tive que jogar esse cabo pra cima. Ele subiu até lá em cima na casa e aí depois desceu na tubulação aqui no meu quarto. Então eu fiz tudo isso sozinho. Eu não tenho esse medidor aqui, né? Isso aqui é bem interessante também pra você poder fazer, ver se você ligou as duas ponteiras certas, né? Então depois que você passou o cabo, você vai conectar as duas ponteiras do medidor. E aí ele vai ir piscando ali pra mostrar que todos os cabos estão conectados, né? Todas as ponteiras lá estão conectadas certinho. Então ele vem o kit realmente completo aqui pra você fazer essa instalação. Beleza. Aí puxei o cabo. Tá, e daí, né? O que eu vou fazer com esse cabo? Beleza. Aí você vai precisar de um roteador, né, cara? Porque você tem já o roteador da sua operadora, né? Geralmente as operadoras fornecem um roteador. E aí você vai precisar de um outro roteador. Eu não recomendo que você use aqueles repetidores, né? Tipo isso daqui, cara. Isso aqui, ele não depende de cabo de rede, né? Às vezes até tem, ó. Tem esse aqui, nesse caso, que tem a entrada de cabo de rede. Então talvez a conexão até seja um pouco melhor. Mas esse repetidor aqui, eles espelham a internet. Então eles pegam o sinal, por exemplo, você conecta aqui na tomada do quarto. Ele pega o sinal do Wi-Fi que tá vindo lá de baixo. E ele vai replicar, né? Vai aumentar esse sinal aqui no quarto. Só que tem muitas perdas, né? Isso vai acarretar aí em problemas de lag, né? Vários problemas dentro de servidores de cloud game, de serviços de cloud game. Então não é recomendado você utilizar isso aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que usam, mas não é recomendado, tá? Porque ele não vai ter aquela conexão 100% estável via cabo. Então puxar o cabo de rede é a melhor forma pra você fazer isso. E aí, né? Então pra isso você tem que comprar aí mais um roteador. Às vezes até, talvez, você encontre algum mais barato. Eu vou deixar o link desses que eu tô mostrando aqui, do roteador e desse kit aqui também pra vocês. Porque daí, se vocês quiserem comprar, vai tá apoiando aqui o canal. E também vai comprar o kit que você precisa pra ter, pra fazer todo esse processo, né? Então é o kit do cabo, o alicate, né? O crimpador, as ponteiras e o testador, né? Tem até a bateria do testador aqui. E mais um roteador. Então aqui tem um roteador que ele tem a capacidade aqui de 300 MB de velocidade em 2.4 GHz, né? E na banda de 5 GHz, o tal do 5G, né? Ele tem 867 MB. Então se você tem abaixo de 300 MB, né? Abaixo de 800 MB de velocidade de internet. Esse roteador já é recomendado aqui pra você utilizar. E tem esse outro aqui, um pouquinho mais potente, né? Da TP-Link também. Que ele é um pouquinho mais caro. E aqui a diferença, deixa eu ver. Cara, basicamente não tem muita diferença. Eu acho que ele é um pouco mais moderno. Então eu não vou entrar tecnicamente aqui, né? Em todos os detalhes do roteador. Mas, é... Acho que inicialmente o que importa, cara? O meu roteador é um TP-Link normalzinho aqui. Até inferior do que esses aqui. Dá conta tranquilo, né? Então qualquer um desses dois aqui, inicialmente, né? Pra você começar, tá bom já, né? Se você tiver um outro sobrando aí na sua casa, você pode fazer o teste também. Conectar aí, né? O cabo. E aí quando você, né? Você puxou o cabo, comprou o roteador. Atrás tem as entradas, né? E aí você vai conectar aqui, por exemplo, na entrada azul. Você vai conectar esse cabo que você puxou aí do outro roteador. E as entradas amarelas, né? Saídas amarelas. Você pode conectar aí, né? A tua televisão, né? Então você deixa o roteador próximo da TV. Você já vai conectar ela via cabo. Não vai depender do Wi-Fi. Melhor coisa que você faz. Se não tiver possibilidade de deixar próximo da TV aí, né? Deixe o roteador no mesmo ambiente, né? Que a TV pelo menos. E conecte ela nos 5 GHz. Mas o cabo vai ser a melhor opção, né? Você vai puxar, vai estender essa tua internet, né? Do teu outro cômodo pro teu quarto. E aí dele você pode puxar até 4 cabos pra outros dispositivos. Pra um PC, pra TV, né? Pra outros aparelhos aí que você tiver. Ou mesmo utilizar o Wi-Fi no teu celular, no notebook, né? Ou na própria TV. E cara, esses equipamentos geralmente quando ele vem de fábrica. Você não precisa fazer nada, né cara? Você conecta o cabo que vem do outro roteador na porta azul. Ele já vai começar a espelhar a internet. Dependendo do modelo, às vezes você tem que fazer alguma configuração, né? Acessar o roteador. Embaixo dele tem o IP ali que você precisa acessar. Então você tem que conectar um cabo aqui via notebook, né? Ou PC. Conectar um cabo em uma dessas portas aqui. Qualquer uma delas. E aí digitar esse IP que aparece embaixo do roteador. Pra conectar nele e fazer as configurações iniciais. Muitas vezes você não vai precisar fazer essas configurações conectando o cabo. Ele já vai reconhecer a internet. Já vai estar espelhando. Mas obviamente é até bom, né? Você configurar. Por causa da questão do Wi-Fi. Senha do Wi-Fi, né? Senão pode ser que ele já venha com o Wi-Fi aberto, né? Aí teus vizinhos vão poder conectar. Então realmente é recomendado que você faça essas configurações iniciais. Aí coloque a senha do roteador. Isso aqui é quase que básico, né? Mas muitas pessoas não sabem, né? Então é uma recomendação bem interessante. Eu espero que ajude, né? Quem tá com essa dúvida aí, né? Com essa dificuldade de como expandir a internet. Várias pessoas, né? Que não tem muito conhecimento disso. Me perguntam, né? O que fazer? Como resolver isso? Então aqui tá uma solução. Você vai ter que trabalhar pra resolver, né? Porque você vai ter que acessar aí a tubulação da tua casa, né? De rede, né? De internet. Puxar esse cabo. Esse cabo aqui, ele é molinho, né? Então talvez você precise de um outro cabo um pouco mais rígido pra poder empurrar ele pra cima, né? Porque pra cima ou pra baixo ou pro lado, né? Depende pra onde que vai essa tubulação. Porque só empurrar ele, às vezes ele não vai conseguir ir, né? O que que eu fiz aqui? Tinha nessa casa que tinha um cabo de telefone, né? Daqueles telefone analógico que ninguém usa mais, né, cara? E aqui também não usava mais. Eu peguei esse cabo, tirei ele da tubulação ali e utilizei esse cabo que ele é muito mais rígido. Utilizei ele pra empurrar. Também existem cabos guia, né? Deixa eu ver se tem qual que é o preço. Caso você não encontre, então, né? Caso você não tenha nenhum tipo de cabo desse, existe esses cabos guia. Eu também vou deixar o link aí na descrição dos comentários, que é esse estilo aqui também. Ele é mais rígido e é específico pra isso, né? Cabo guia de quadro elétrico, né? Os eletricistas utilizam esse cabo aqui pra puxar cabos de energia. Então, você pode utilizar também esse mesmo cabo, né? R$29,00. Então, somando tudo, se você precisasse desses kits aqui, do kit completo, né? Então, seria esse primeiro kit, R$78,98, mais o guia, né? R$29,85. Vamos colocar esse primeiro preço que apareceu aqui. Tem uns mais baratos, dá pra ver, ó, R$26. Mas vou colocar esse R$29,85. Mais, aqui já deu R$108,00, mais um roteador. Vou colocar esse mais barato que R$208,00, tá? Então, você vai pagar aí R$316,00 pra expandir essa tua internet aí por conta própria. Se você contratar alguma pessoa, ele vai, talvez, querer te vender os equipamentos. E, talvez, te cobrar aí mais R$100,00, R$200,00. Depende de cada pessoa, né? De cada profissional. Também pode ser uma boa alternativa, né? Pra você não ter que botar a mão na massa e fazer esse trabalho. Então, R$316,00 mais a mão de obra, que pode ser sua ou pode ser de um profissional aí que você contrata. Comenta o que você achou dessa dica. Deixa o like e se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Tamo junto, valeu e até a próxima.